Tô tipo shake no bagulho Tô tipo shake, meu arém virou o baile funk Se tem uísque, ousadia elas cola de monte Falar que é VIP na entrada é só citar meu nome E o comentário é que sempre tô assim na noite Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira No Facebook chama elas pro rolê com bonde Diz que se a má intencionada a não voltar hoje Disse e me dizem, é rotina com o nosso nome E os bicos se perguntando onde é a fonte Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Tipo shake no bagulho Tô tipo shake, meu arém virou o baile funk Se tem uísque, ousadia elas cola de monte Fala que é VIP na entrada, é só citar meu nome E o comentário é que sempre tô assim na noite Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira No facebook, chama elas pro rolê com o bonde Diz que se é mal intencionada a não voltar hoje Disse e me dizem, é rotina com o nosso nome E os bicos se perguntando onde é a fonte Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira Daqui não sai, daqui ninguém me tira Daqui não sai, daqui ninguém me tira Tipo o cheque da bagulha Loucão de uísque com mais de mil novinha Daqui não sai, daqui ninguém me tira